Pessoal, você que quer investir numa enorme casa, num lugar tranquilo, num lugar turístico, pertinho da represa pra você navegar, pescar, vou mostrar pra vocês uma casa enorme com nove quartos, duas suítes, todos os quartos, os combos climatizados, piscina com hidromassagem, vários andares, vários pavimentos, um lugar tranquilo pra viver, nós estamos no município de Siqueira Campos, norte do Paraná. Um povo receptivo, humilde, aqui você não paga a conta de água, um clima agradável, aqui tem farmácia aqui perto, mercado, açougue, padaria, escola, nós estamos num patrimônio, um balneário turístico. É uma comunidade pequena de interior, com baixíssimos índices de violência. Então você pensa em investir na área de hotelaria, na área de pousada, ou tem uma família grande, e quer curtir esse espaço todo pra você, fica aqui e acompanha esse vídeo completo. Pessoal, a gente vai mostrar agora aqui a casa do Cristiano aqui no patrimônio da Lemoa. Uma casa bem grande, com vários espaços, com vários quartos, ampla, várias cozinhas, vários ambientes, piscina, acesso direto à represa. Tá um pouco baixa agora, mas essa chácara aqui dele, essa casa dele é uma pousada, é uma casa enorme. Vai até a represa, então a gente vai dar uma volta aqui com ele. Cristiano, deixa eu mostrar aqui pra você, mostrar aqui pessoal, aqui é a garagem. Isso. Vamos entrando ali pra gente mostrar? Isso, vamos entrando aqui. Qual que é o tamanho do lote? O lote é quatro lotes, dez por vinte. Então são oitocentos metros de lote no total? Isso, aham. Esse espaço aqui é o espaço da garagem, então? Esse é o espaço da garagem aqui. Aqui cabe quatro caminhonetes, e aqui carro pequeno, cabe uns seis carros aqui. Seis carros pequenos. Isso. Coberto com metalão? Isso, coberto com metalão, tudo coberto. O portão eletrônico? O portão eletrônico. Legal, vamos mostrar um pouquinho daqueles quartos ali, que você mostrou no canto, e a gente já entra na casa também pra... Isso, são quatro quartos de visita aqui fora. Quatro quartos de hóspedes, pessoal, todos eles com ar-condicionado. Esse aqui tá sem ar-condicionado, eu tava olhando, Cristiano? Esse aqui é o óleo do corte, o condicionado ele tá na manutenção, é pra ver o cara me instalar a sexta-feira já. Ah tá, mas os quatro quartos todos com ar-condicionado, isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o quarto, pessoal, que são quartos com tamanho bom, com cama de casal. A mobília você vai levar? Isso, a mobília eu vou levar, só os nove que já tá... Planejado. Planejado que fica. Então é um banheiro... Pra cada dois quartos. Pra cada dois quartos de hóspedes. Se você quiser usar pra pousada aqui, pode usar. Pode usar tranquilo, aham, aqui é tranquilo. Pode ir na frente. Tá. Ali são dois quartos. Ó, aqui é outro quarto, né? Isso. São quatro quartos do mesmo tamanho. Esse banheiro aqui e esse quarto que é o mesmo, que é igual que esse. São dois quartos pra cada banheiro. Isso. Depois a gente vai mostrar a casa por dentro. Essa casa aqui, pessoal, é enorme também. Aqui tem um canil, né? Que tem dois cachorros aqui. Canil pra dois cachorros. Um pão de guarda. Lavanderia. Ali tem um espaço que você fez pra projetar um espaço de festa? Isso. Esse aqui era um projeto pra nós fazer quatro quiosques, né? Daí nós não conseguimos mais pra frente o projeto. Mas a intenção é fazer quatro quiosques aqui. Vamos mostrar a vista dali? Vamos. Ó, pessoal, aqui é a lavanderia. Um espaço pra várias máquinas de lavar. E aqui é uma laje que foi feita. Embaixo tem um espaço de festa. E essa laje aqui é um lugar pra você contemplar a vista panorâmica da represa, ó. Os vizinhos daqui. Churrasqueira. Churrasqueira aqui que era pra... Essas churrasqueiras são as churrasqueiras de cima e aqui é a chaminá de baixo. Isso. Essa aqui é a churrasqueira que atende a parte de cima e aqui é a parte de baixo. É. E aqui a gente vai ver também, ó. A piscina. Daqui a pouco a gente vai lá pra ver. Mas a piscina aqui... Essa piscina é o quê? Três por oito? Três por oito, isso. Três por oito. Com hidro? Isso. Não é aquecida? Não é aquecida. Tem espera pra aquecimento? Tem espera. Tudo certinho pra aquecimento. Bem cercada, cerca elétrico. Tudo cercada. Bem cercada. Vamos pra lá a gente ver? Vamos sim. Visão bonita, né? Uma bela vista panorâmica. Aqui estamos descendo, pô. Salão de festa aqui. Esse espaço aqui é um espaço de festa pra pessoa quiser contemplar, curtir com a família. Isso. Capacidade pra quantas pessoas aqui, mais ou menos, Cristiano? Rapaz, gente, eu cheguei a botar 400 pessoas aqui dentro. Eu fiz uma festa pra 400 pessoas aqui, nessa área total aqui. Eu fiz um baile da Bahia uma vez aqui, foi em 400 pessoas. Caramba! 400 pessoas. Que show, cara! É, eu tenho um palco ali, ó, ali dentro, que eu montava um palco ali, de frente pra cá, e fazia o baile da Bahia aqui. Que legal! Aham. Vamos conhecer o teu espaço de festa aqui? Uhum. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro, isso. Banheiro do sexo aí. Banheiro. Pessoal, aqui já fez festa pra 400 pessoas aqui. Lógico que ficou bem apertado, né? Não, não deu espaço pra caramba, ficou muito bom. É? Aham. Foi tranquilo? Ficou tranquilo. Uma chasqueira grande. Ah, essa churrasqueira. Olha o tamanho da churrasqueira, pessoal. Nossa, mãe, né? Um metro e meio de churrasqueira. Um metro e meio de churrasqueira. De boca ela tem. Aqui tem uma dispensinha aqui. Pia, armário. Armário, tudo. Aqui uma dispensa. Isso. Cuidão, deixar uma bagunça, uma máquina de chope, caixa de som, televisão. Algumas coisas, se você televisar essas coisas, você vai levar, né? Essas coisas, você vai levar. Não, mas dependendo, pode até deixar essas coisas. O freezer não pode deixar. Tá. Balcão de pia aqui, balcão de divisão, né? Esse tempo tudo, isso aí. Aqui tem uma piscina. A cascata funciona? Funciona tudo certinho. Legal. Tudo certinho a cascata aqui. Aí, pessoal. Espaço bacana de piscina. E ali é o teu barracão. O barracão entra por trás. Esse barracão aqui eu guardava serviço, eu guardava os maquinários meus. Mas esse barracão aqui, pode guardar como garagem de carro, tudo. Esse barracão aí cabe. Cabe isso. E do barracão pra lá, vai até na represa? Até lá embaixo, represa. Um lote grande ali. Isso. Dá pra ampliar a construção também. Dá, dá. Vamos ver a casa agora? Vamos. Vamos ver a casa lá. Então, se a pessoa quiser trabalhar com pousada aqui, por exemplo... Tá, também. Aqui é tranquilo. Porque, inclusive, a represa ali, ela tá baixa aqui na frente. Mas tem projeto de limpar ali, né? De melhorar o canal. Não, essa represa é que nem os outros falam. É falta de chuva mesmo, né? E essa aí, quando vem na chuva agora, ela volta, ele volta no seu. Pra acessar pra um barco aqui, direto da casa aqui, pessoal. Da pousada aqui. Quer começar aqui pela cozinha? Vamos começar pela cozinha? Aí a gente sobe pra lá depois. Aqui é uma cozinha aqui que faz churrasco também, que tem uma churrasqueira. Ah, tem uma churrasqueira especial aqui. Então, aqui é um lugar climatizado. Toda casa, pessoal, aqui é climatizada, né? Isso. Inclusive, aqui dentro tá pra citar o ar, tá fresquinho? Não, aqui dentro é bem fresquinho aqui. Aqui é o quê, Cristiano? Aí o banheiro também. O banheiro? Vamos dar uma mostrada nele também, como é que é. Aqui é o banheiro. Legal. Espaço com banco aqui, com mesa, tudo amplo. Ah, aqui é mais um balcão de churrasco. Isso. Balcão de churrasco aqui com pia, com fogão. Forno, fogão a lenha. Fornão a lenha. Fornão pra assar um leitão, um pão, uma pizza, churrasqueira. Essa é o privativo, pra você não quiser sair pra fora. Tempo de frio, por exemplo, né? Ficar aqui dentro. Isso. Aqui, a cozinha. Aham. O chá do jantar. Olha a cozinha. Essas aqui são os planejados, esses planejados vão ficar. Aham, tudo fica. Ampla, hein, pessoal? E aqui é a copa. E aqui é a copa, ó. Um espaço de copa também enorme, né? Ali tem uma dispensa. Tem uma dispensa ali. Nossa, grande, hein? Grande. Show de bola. Aqui dá pra virar um motel, uma pousada, já é uma coisa pronta, né? Isso. Ó, pessoal, a escada. Esse aqui é granito, Jean? É, esse aí é mármore mesmo. Mármore mesmo. Que legal. Aqui, a sala de TV aqui. Tudo bom? É. Sala de TV. Tudo com gesso em cima. Tudo com gesso em cima, aham. Tudo com gesso. E aqui tem uma varanda? Aqui tem uma varanda aqui, a parte de fora aqui. Aqui é um lugar de lazer também aqui, bem continente aqui, vem refrescante aqui. Aí, pessoal, que vista bonita. Você vai ficar curtindo com a família sentada aqui, contemplando as colinas, a represa ali na frente, prainha da Lemoa aqui pertinho e a represa vem até aqui no fundo aqui. Só que a água tá meio baixa, então o canal deu uma secada ali, o acesso tá mais difícil. Tem que fazer uma limpeza. Aqui, vamos entrar aqui, tem um banheiro. Ah, tem um banheiro. Aham. Um banheiro aqui. Bem bonito, bem acabado. Ah, aqui tem um quarto, normal. Nossa, é grande, hein, Cristiano? É grande. Ó, pessoal, todos os cômodos climatizados. Só lá embaixo, que ele foi na cozinha, que não tá mais. O gesso nas... Esse aqui é lajo ou é gesso? Esse aqui é dragão. Gesso dragão. Gesso dragão. Aqui é uma suíte. Nossa, que linda. Que grande, hein, Cristiano? Olha que iluminação, pessoal, bonita. Iluminação atrás do gesso, com o LED na frente. Deixa eu dar uma olhada aqui na suíte aqui, como é que é. Esse quarto, essa suíte aqui, inclusive, ó, você vai dormir com vista panorâmica pra cá, porque a cama tá... Aqui. O banheiro da suíte. Aqui tem mais um quarto. E aqui é. Que legal. Quarto grande. Cama King ali, ó, não faz nem diferença. Um espação pra... E aqui mais um quarto. Mais um quarto. Outro quarto grande, ó. Duas camas de casal. Tudo com ar-condicionado. Tudo com ar-condicionado. E aqui o quê? Aqui mais um quarto, uma suíte aqui. Mais uma suíte? Mais uma suíte. Aqui se não sai fora da casa aqui, tem mais uma suíte aqui. Olá, tudo joia? Aqui as criançadas tão jogando videogame. Ah, o quartinho do game das crianças. Aqui mais uma suíte. Que legal. Enorme, hein? Enorme. Enorme a casa. Show de bola. Então aqui em cima no total são duas suítes. Isso. E mais três quartos. Isso, aham. E mais quatro quartos lá fora. Total são nove quartos. Nove quartos total. Que lindo, cara. Show de bola climatizado. Fantástico. Uma sala aqui. E aqui a gente tá saindo pra... Garage aí. Pra garagem. Patrimônio aqui é um lugar tranquilo pra viver. Custo de vida baixo. Não paga conta de água. Comunidade bem receptiva. Um povo humilde, querido. Dá pra montar uma pousada de pesca aqui, turística. Você viver bem com uma família ampla. Estamos à disposição. A gente vai voar com o drone agora pra mostrar por cima. Fique aqui e acompanhe essa oportunidade. Tchau. Tchau. Se inscreva. O pessoal, aqui a gente está na igreja católica matriz aqui da comunidade e a pracinha principal também. A comunidade aqui cuida bem. Você vê que não tem aquela baderna. Não é um lugar cheio de sujeira. Jardinagem bonita. Então, vários lugares aqui para você sentar, passear com a família. A gente está chegando aqui na praia da Lemoa, que é pertinho aqui da propriedade. Nós estamos aqui no patrimônio da Lemoa. Eu já fiz um vídeo mostrando aqui, mas toda vez que eu venho aqui, eu gosto de vir aqui na prainha para mostrar para vocês. Então, é um lugar que você vai ter acesso para barco, se você não tiver acesso molhado na propriedade. E você vai ter um espaço aqui para vir com a família também, para curtir, passar um dia, fazer um piquenique. Também tem os quiosques aqui que final de semana abre para vender bebida. A academia, academia aqui de frente. Bom, aqui nessa prainha, pessoal, que tem um espaço dos banheiros públicos, lugar de eventos. Os quiosques também que fazem... O pessoal vende churros, vende sorvete, vende refrigerante, vende bebida. E tem as churrasqueiras também, onde o pessoal vem para acampar, para fazer piquenique, para fazer assar uma carne. Olha como é que é aqui, ó. Bem arborizado, iluminado. Deixa eu mostrar um pouquinho. Aqui são os quiosques. Nós estamos numa... Hoje é quarta-feira. Meio de semana é muito pacato aqui, mas olha como é que é bonito. Bem verdinho, ele tem um campinho de quadro de areia. E aqui, ó, tem os quiosques bem arborizado, há bastante sombra. Tem os quiosques com um lugar para o pessoal assar carne. Então, se você quer vir passar um final de semana aqui com a família, conhecer, pode vir tranquilo. Traz seu carvão. Tem as churrasqueiras com o espacinho. Traz sua grelha também, né? Tem alguns quiosques cobertos aqui públicos. Se você chegar primeiro num final de semana, por exemplo, você vai ficar aqui coberto. Mas tem as mesinhas também para o pessoal fazer um piquenique, comer, lanchar. Várias e várias churrasqueiras, ó. Aqui já estou contando umas 15. Esses banquinhos aqui já são particulares dos quiosques, né? Se você não quiser trazer bebida, vai ser muito legal, porque daí você vai acabar comprando bebida aqui e ajudando a comunidade também, que mantém limpo aqui, que cuida, que preserva, né? Aqui é um salão que tinha eventos, mas na época de pandemia não está tendo mais. Não é um lugar de muito bagunça, viu, pessoal? Olha como é que é arborizado, os banquinhos. As churrasqueiras, ó. Mais churrasqueiras para cá. Quadra de campo de areia. Os banheiros estão ali na frente, ó. Masculino e feminino. Mais churrasqueiras para cá. Bem arborizado, bastante sombra. Mesinhas com bancos, ó. Mais banquinhos aqui na frente para você sentar. Olha que lugar gostoso. Você pode vir aqui, não tem mosquito de dia. Pelo menos eu não estou vendo aqui, né? Às vezes que eu vim aqui não achei. E a praia aqui é um lugar. Para você contemplar, dá para nadar ali na frente. Bem rasinho. Uns 15, 20 metros para dentro. Aí você entra, tranquila, água lá aqui no joelho. Se você tem caiaque, tem barco, tem tudo. Aqui na frente tem uma rampa. Vou mostrar ali onde é a rampa. Estou com uma tal. Estou com uma tal. Estou com uma tal. Olha quanto banco, quanto legal, quanta sombra. Ali naqueles tubos ali tem uma rua que vai até na represa. Então se você tem barco, quer chegar com barco ali, você vai com seu carro até de reta lá perto. Olha que lugar bonito, pessoal. Um lugar agradável. O pessoal aqui não se preocupa muito com ladrão, com roubo. Não que não exista, né pessoal? Mas é muito raro. É diferente cidade grande onde você tem que sair de casa e olhar para os lados. Muita gente me questiona. Sérgio, mas como é que você fala que aí não tem ladrão? Não é que não tem ladrão. É um lugar que as pessoas não se preocupam com isso. É uma coisa muito rara. Cidade grande, a gente vai sair na rua. Você tem que sair com os vidros fechados. Tem que olhar para os lados. Não pode sair contando dinheiro na rua, nem com o celular na mão. Aqui ninguém se preocupa. As crianças vão para a escola sozinhas. A navegação aqui, você vai quilômetros e quilômetros, horas e horas de barco. Você vê que tem uma bacia bonita aqui. Então se você tem barco, caiaque, alguma coisa, você quer vir aqui curtir ou pescar, você vai ficar tranquilo. Lugar ótimo para viver. Telsa! 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 Obrigado.